Fala minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um Diário de um Pobre Tô indo dar uma passadinha aqui na rua Eu e Mo, dá um oi Mo Olá Aí estamos indo ali na rua Dar uma passadinha, vou comprar algumas coisinhas Se der eu filmo pra vocês Não vou fazer feira gente, vou comprar só o que tá faltando em casa E qualquer coisa eu filmo pra vocês E também aguardem que no final do vídeo Eu vou mostrar a vocês O que Deus nos concedeu a benção Da gente conseguir Se lembra que eu tinha falado a vocês Que eu ia mostrar num vídeo Que a gente tinha conseguido conquistar uma coisa No final do vídeo eu mostro pra vocês Qual foi essa coisa E é isso aí, vamos comigo Gente, vim aqui no Bom Preço Tô aqui, mas o marido escolhendo algumas coisinhas Gente, tudo caro Sinceramente Tudo caro Eu tô aqui, peguei Gente, óleo 10 reais cada óleo Vinagre 5 reais e pouco Pelo amor de Deus Gente Vou aqui Comprar algumas coisinhas E depois eu filmo o que puder pra vocês Gente, agora eu vou aqui pegar uma água sanitária E eu vou só mostrar o valor a vocês É dessa mesma Gente, 2 reais uma água sanitária 2,40 Outra água sanitária Pelo amor de Deus Meu dinheiro vai embora aqui, gente Gente, falar bem rápido Porque tá rolando música, né Pra não dar direitos autorais Acabei de chegar No Pernambucano E vou comprar o que, gente? Missinho, né? Que não pode faltar Na mesa do pobre E o Missinho tá 1 em 15 cada um E é isso aí, gente Vou escolher umas coisinhas aqui E depois eu falo com vocês Tá? Bom, gente Cheguei em casa agora Não tô pelada não, gente Tô com a roupinha aqui Porque a câmera fica assim, né? E cheguei em casa agora Vou relaxar, né? Digamos assim, um pouquinho Vou relaxar, digamos assim Um pouquinho, né? Porque eu vou organizar as coisas Pra que encartar uma bagunça Vou mostrar assim a vocês Mais ou menos o que eu comprei E, gente A gente gastou Quatrocento Quantos mo... Quatrocentos e vinte e seis O que a gente gastou E a gente não fez nem feira A gente só comprou o básico Porque meu marido Ele recebe a feira da firma E é isso aí Vamos comigo, né? Pra concluir o resto do dia Vou mostrar assim, gente Isso aqui foi as comprinhas Que eu fiz Esse ovo aqui Isso aqui é nosso armário provisório, né? Que vocês sabem Falta a gente organizar Então, ovo Esse missim Açúcar Óleo Sazão Uns sucos Aquela ali A parte de limpeza E uns biscoitos E fuga Então, essa aí, gente Foi umas comprinhas Assim que eu fiz Tava tudo caro Eu fiquei de boca aberta Chocada Com os preços das coisas, gente Tô assim Só desde a causa Meu gato Aqui no meu pé Me arretando E é isso aí, gente Vou dar uma organizaçãozinha Aqui na casa E vou mostrar a vocês No final do vídeo, né? Se lembra que tem surpresa Que eu vou mostrar a vocês O que Deus assim Nos abençoe E a gente conquistamos E vou dar um jeitinho Aqui na casa Vou cuidar das coisas Depois eu volto aqui Pra conversar com vocês E é isso aí, meu E, gente Vocês acham que A amiga de vocês Terminaram? Não Tô limpando a casa Que é o lixo Retirando o guarda-roupa Tá o marido Meu primo E meu tio ali Retirando o guarda-roupa De lugar Para Colocar O guarda-roupa Nessa parede daqui Porque Semana que vem Já tem Modificação aqui no quarto Também, tá? Isso aqui é os pratos sujos Minha Nem ligue E é isso aí E, gente Vocês acham que eu terminei? Terminei nada Tô aqui, ó Coisando Bagunça aqui Marido ali Organizando a cozinha Aquilo ali é meu armário provisório Falta rebocar Colocar a porta Uma de coisa E é isso aí Tô aqui, né? E é isso aí, meu povo Depois eu Venho atualizando mais vocês O que tá acontecendo aqui Do que eu estou, né? Cheguei da rua Já tô organizando casa Já tô mudando o móvel de lugar E é isso aí, gente Vida de casada Não é fácil Gente Vocês estão preparados? Vou mostrar A surpresa Presente que Deus nos deu Que a gente orou tanto Pediu tanto a ele Que ele abençoasse E nos desse condições de comprar Que rufem os tambores Vou mostrar a vocês E, gente Tá aqui Que Deus nos deu De condição Nos permitiu ter Só vou tampar aqui A placa da moto Mas é isso aí, gente Diz aí o que vocês acharam E, gente Eu tô muito feliz Deus nos deu De condição A gente tava pedindo A Deus Essa zoada ali É o barulho Das vacas ali no terreiro E, gente Pedimos a Deus Pra que Deus Nos desse condição De conquistarmos Nossa moto Tudinho A gente tava juntando Deixamos de sair Deixamos de curtir Tudinho E conquistamos Nossa moto Meu marido tá feliz Eu tô feliz Agradecemos a Deus Por ele ter nos permitido A gente conquistar A nossa moto E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não se esqueça De se inscrever no canal Curtir, comentar E compartilhar Pra me ajudar Estamos em rumo De bater mil inscritos Aqui do canal Então você Meu cachorro Que tá latindo ali Então você Que tá assistindo o canal Não é inscrito Se inscreva Sua inscrição É muito importante E é isso aí Tchau, tchau